E aí, pai, o que você tá fazendo aí? Oi? O que você tá fazendo aí? Ah, tô lá quando eu louço, né, meu? Seguinte, pai, para o que você tá fazendo aí, eu vou te levar pra um serviço mais importante, cheguei rapidão. Veja o que tá aí, veja o que você tá aí. Cara, a galera gosta da sua língua, né? Deixa eu ver, eu tava aí. Eu tô tímido, mano. Não, é, sério, meu irmão, né? É, porra. É sacanagem, porra. Não é, não é, mano? Qual é o serviço? Cheguei aí, pai. Serviço difícil, pai. É? É um serviço que exige muita paciência, muita tranquilidade e, principalmente, muita tranquilidade na hora de você analisar o que eu quero que você analise. Seguinte, eu trouxe duas meninas da Marona, o Nac, e são meninas novas, acho que vocês nem conhecem ainda. Eu queria que você analisasse qual das duas é mais bonitas e por quê, pai. É um trabalho muito difícil, exige uma inteligência emocional, exige um... Todo um tato que eu acho que você é a função pra isso, pai. É? Eu acho. Por que você pergunta? Porque tu é um cara vivido, tu é um cara... Que a pessoa... Que a galera fala que você bate uma por dia aí, todo dia tu tá fazendo... Rapaz, esse pessoal tenta me queimar. Tenta, não tenta? É, eles têm ciúme. Mas segura, pai. Sabe por que eles têm ciúme de mim? Por quê? Porque eles não têm o que eu tenho. O que você tem, pai? A língua personalizada. Então, vamos mostrar de longe aí, eu também. Caralho, bicho, tem a língua grande mesmo, pai. Então, vamos ver o que que... E aí, pai? É um negócio bonito. Uma verdadeira obra de arte. É o quê? Verdadeiras obras de arte. É. Esculpidas a dedo. Esculpidas pelo melhor e maior... Vamos lá. Sorriso, pai. Nota de 0 a 10 pra Jaine. Ah, o sorriso... Não, eu tô pedindo pra você olhar pra ela. Você tá olhando pra outra? Eita! É porque é uma competição meio aqui dificílima. É por isso que eu te escolhi, pai. Por isso que você foi selecionado dentro de todos que estão aí na mansão. É uma competição aqui difícil, muito extrema pra eu descrevê-la. O sorriso de todas as duas é encantador. Correto, mas tem que ter uma... Ela aqui é mais charmosa. Você acha ela mais charmosa? É, o sorriso dela é mais charmoso. Tá. Mas o meu é mais arreganhado. É. Se ela é arreganhada, eu gosto. Essas coisas assim, que arreganham, eu acho legal. Você é um cara, pai. Você é um cara vivido. Por isso que eu te escolhi. Mas das duas, pai. Um sorriso. Olha, o sorriso é encantador de ambas as duas. Porém, o sorriso dela é mais charmoso. Caraca, pai. Agora, em termos de corpo... Calma! Aí eu sou o jurado. Agora a barriga, pai. A barriga? A barriguinha dela, ó. Eita! Isso, hein? Tem um caminho... Posso tocar? Com dois dedos só. Dois dedos? É. Só teste, Bruninho. Meu Deus, aí você mata, ô, Jânio, pra mostrar... Tem tatuagem? A marquinha. Tem... Não, aí você mata o menino, pô. Virou de... Aí é... Aí é feioza, viu? É aí, Bruninho. Tá bom. Agora, ó, a barriga dela, ó. Ah, essa aí é... O cheiro bom. Que coisa boa. Acabou de peidar, pai. Uma doçura. Eu sei... Tem tatuagem também? Não. Não? Gostei da marquinha. Para que ela é pra bunda, pai. É pra botar na barriga. É, eu não. Vou fazer uma escondeira. Chega a água escorre. Eita! Vou fazer uma escondeira, Bruninho. E mais e aí? Vamos se achar. Opa! E aí? Olha o desafio. Olha o das duas, pai. A barriga. Olha... É um trabalho difícil. Por isso que você foi escolhido, pai. A barriga... A barriga dela é mais, assim... Mais interessante. Ela tem o sorriso mais interessante. E ela tem a barriga mais interessante. Tá bom. Agora eu quero o último quesito. O pé. Olha o das duas. Tem o pé mais bonito. É, o pé dela é mais, assim... Igual quase o meu. Parecido, ó. Bonitinho, ó. Aí o dela aqui tem um pé igual a da minha irmã, mano. É um pouco... Igual a minha irmã. Minha irmã tem um pezinho meio comprido. Mas e aí? Qual? Qual o pé, Bruninha? O pé? Mas posso deixar ver o tamanho da questão do pé? Ah, posso. Acho que tudo quanto o tamanho do pé influencia no tamanho do negócio, né? Que negócio, pai. Daqui o negócio. Que negócio. Não, não pode falar em frente a esses negócios. Eu tô achando só na barriga. Eu acredito que o negócio dela é maior. O pé dela, como é grande, né? É um pouco de grande. É maior. Vamos ter uma conversa, meninas. Eu não tô entendendo o que ele quer falar. Pera aí. Só um minuto. Vem cá. Sim. Aí tu tá falando que quanto maior o pé, maior é a tia cavada dela? É. Isso é bom ou ruim? É bom. Você não gosta de apertadinha, não? É. De qualquer forma, as mulheres todas são verdadeiras doçuras. Tá, mas no resumo, pai. Qual das duas você acha ali que desenrolada, pô? Tá difícil, papai. Rapaz, eu fico com... O quê? Rapaz, eu comprei... Não posso ficar com as duas? Não, uma, né? Não, pô, Toguro. Eu sou especial. Eu sou diferente. Eu sou diferenciado, pô, bolo. Não, tem que ser uma, pai. Não, Toguro. Tem que ser uma, pai. Uma. Pô, Toguro. Faça sua gentileza. Uma, pai. Uma? Duas. Uma, pai. Duas, pô. Tá lá, ela tá lá. Olha o destino, Fioniano, pô. Aquele olhar de maldade dela. Meu nome deve ser daqui. Raíssa. E a outra? Jaine. Raíssa e Jaine. Tem que escolher uma, pai. Aí eu tô. Aí eu tô. Jaine, dá um... Ô, Raíssa, dá um cheiro... Dá um fungado no olho do Bruno. Pra ele sentir um fungado. Ah, uma coisa boa. Aí eu não aguento, pai. Aí vai matar o carequinha aqui, pai. Ele ficou vermelho do nada, rapaz. É uma doçura, mano. O peito dela vai na cara dele. O peito, hein? Rapaz, é um suplemento, viu? Isso aqui é um suplemento. Isso aqui é um energético. Eu vou nem filmar ela, pai, porque a desmonetização tá no ar. Eu vou filmar só a sua reação. Uma doçura. Nossa, você tá me dando a língua pra ela, pai. Não, aí é sacanagem. É frieza, né, do Bruno? Pô, mano. Tá me dando a língua. Meu Deus. Enorme. Sabe trabalhar com essa língua? Eu sempre faço. Você mata a língua. Você trabalha com essa língua, é bom? Dependendo da sua resposta, diante da minha pergunta, aí eu vou dizer se eu trabalho bem com a língua ou não. É, você, Raíssa, entre um produto avantajado e uma língua personalizada, assim, ó. Qual você prefere? Língua personalizada. Ah, aí é uma das minhas, hein? Aí eu sei usar, pai. Sabe mesmo, pai? O resumo é ela, então. Eu fico de coração partido, cara. Pra falar... Pra falar a verdade, tu, Bruno. Eu gostaria das duas. Não, é uma, porra. Para de segurar. Ah, mas aí você me deixa... Aí assim você me... É frieza. É, tu é frieza, pô. Eu trouxe você lá, tirei você de uma missão lá de lavar a louça pra ter uma... Pra ter uma... Eu quero saber da sua opinião sincera de vivência. Você tá com 40 anos de idade. Trinta e sete. Correto. A caminho dos trinta e oito agora, em mês de junho. Essa língua já passou por vários buracos aí que eu nem quero imaginar. E eu quero a sua... Não, não precisa agarrar ela não, pai. Calma, vai com calma. A Raíssa e a... A Jaene. Jaene. É, a Jaene tem um nome diferente, né? É isso. Interessante. Eu nunca vi esse nome. Jaene. Jaene. Já viu alguém com esse nome? Não é o nome não, pai. Já tá desgrabando aqui. É, já tá desgrabando. Resumo, pai. É porque assim eu deixo ela de coração... É porque eu deixo ela de coração partido e eu fico também de coração partido. Mas é o resumo, pai. Tem que ter um resumo. Resumo. Olha, com todo respeito, Raíssa, né? E também... Jaene. Jaene. Eu fico sentido de não poder... Escolher as duas? Escolher as duas, né? Mas ela me chamou mais atenção. Quem? A Raíssa. Olha a maldade dela também, né? Parece sorriso de nordestino. É porque eu senti uma recíproca mais nela do que ela, sabe? Não, tu tá agarrando a mulher, como que não vai sentir, pai? Tu tá falando... Não, assim... Eu senti... Não, entre ela, entre a Jaene e a Raíssa, eu recebi mais assim, mais reciprocidade dela. Entendeu? Então a nossa química acho que bateu mais entre ela. Entendeu? Então, bora lá voltar a lavar louça? Pô, é frio isso. Não dá pra ficar aqui com ela, não? Não, deixa elas... Elas estão batendo foto, fazendo conteúdo lá. Pô, deixa eu ficar com ela. Não, bora? Não, bora, bora. Bora, bora, bora. Aê, pô. Aê, pô. Aê, já tá aqui. Não, bora, bora. Já já eu pego você lá. Eita, pô. Já já pego lá, Bruninho. Aí. Ah, pode ir. Já já tá lá. Vou deixar uma doçura, viu, Raíssa? Meu Deus. Ô, não fique... Ó, não fique com raiva, não, viu, Raíssa? Não, relaxa. Tá bom? Eu vou deixar uma doçura também, viu? Ô, competição difícil, hein? É a duplinha, Bruna. É a dupla. Essas moedas vão matar esses caras, velho. O Bruno é um cara igual cremoso. É o Bruno. Pode andar todo mundo junto. O Bruno é diferente. Cremosinho. E o... O menino do... Bora, Bruno. Depois você vê isso aí, pai. Tá bom.